Balançou o capim no fundo do gol e foi de vaca! Este era um gol que faltava para tranquilizar os jogadores e para dizer com certeza que a vantagem é suficiente para garantir a vitória. Que chute, que golaço! Esse lance é para pontos. Balançou o capim no fundo do gol e foi de vaca! Balançou o capim no fundo do gol e foi de vaca!